Vocês acham que no anime o Madara realmente venceria o Ishiki ou não? Eu tenho essa dúvida, eu sempre tive Comenta aí que eu quero ficar sabendo a opinião de vocês E agora teremos a última batalha da primeira fase Sasuke Uchiha vs Kaguya Otsutsuki Cara, o Sasuke é o meu personagem favorito de Naruto E a Kaguya é a personagem que, na minha opinião, tem o melhor designer de Naruto Então vai ser uma baita batalha, mano Caraca, a Kaguya tá loucamente tentando acertar o Ultimate Olha a Kaguya, galera Mano, é batalha de apelão, né, galera A Kaguya, uh No Storm 4, mano, quem sabia jogar de Kaguya Ela era a personagem mais apelona de todas, né No Connections, poucas pessoas usam ela Uh Esse Ultimate do Sasuke, ele é venenoso, né Não dá pra ver ele vindo, né, galera Mas olha isso Olha o Kirin, mano Logo dois Kirin, galera Nossa, e um meteoro Tomou Ai, agora O Sasuke largou na frente, hein, galera O Sasuke largou na frente A Kaguya ainda não mudou a dimensão Vai tentar acertar o Ultimate Errou o Ultimate É, e a Kaguya não Opa Opa, ela acertou aqui Caraca, ela quase pegou o Ultimate O Sasuke tá sem jutsu de troca A Kaguya tá com todos os jutsu de troca ainda Será que a Kaguya... Agora a Kaguya vai combar, né, galera É, agora a Kaguya acordou pro game, né Opa, agora a Kaguya... Opa, o Sasuke só quer ficar no Ultimate, galera Que isso, Sasuke E a porrada Opa, a Kaguya usou ali Ó, a Kaguya deu uma engolada no round, galera Tipo, acho que... E a Kaguya tá com jutsu de troca e o Sasuke não, mano Cara, difícil saber quem ganha Ô, o Sasuke escapou Ah, o Sasuke ganhou Kaguya tomou três Ultimate jutsu, galera Cara, esse Sasuke jogou que nem os spammers da ranqueada online, galera Igualzinho, só jutsu Toma! Ai, que o Sasuke é bravo demais, moleque Cara, eu amo o Sasuke, mano Eu amo o Sasuke É, e o Sasuke desse jeito venceu a Kaguya E a chave do nosso torneio ficou desse jeito aqui, galera Tendo uma semifinal entre Hashirama vs Momoshiki E a outra semifinal entre Madara vs Sasuke E agora eu tenho um desafio pra fazer pra vocês, galera Comentem qual personagem vocês acham que vai ganhar esse torneio E eu vou tá deixando um coraçãozinho em todos os comentários, hein Então quero ver geral comentando Sem mais enrolações, agora teremos a primeira batalha da semifinal Entre Hashirama Senju vs Momoshiki e Otsutsuki Pô, os dois lutou muito bem na primeira luta deles, galera Mas assim, eu acho... Olha o Hashirama, galera Olha o Hashir... Eu ia falar, eu acho que o Hashirama lutou melhor, né E o Hashirama já mostrou que é muito apelão, velho Que absurdo o Hashirama, cara Olha isso, velho E o bom é que tem personagem que gosta, né, de usar ultimate, né, galera Na real, eu acho que a máquina gosta bastante de usar ultimate Porque todos eles estão tentando dar bastante ultimate Mas olha isso, pra combo, mano O Momoshiki é muito absurdo, galera Pegou? Não pegou Ó, o Hashirama vai pegar outro Nossa, quase pegou outro, galera Ó, o Momoshiki foi ligeiro demais pra escapar desse, hein O Hashirama tá sem chakra E tá só com uma troca O Momoshiki tá indo pra cima Beleza O Hashirama tá sem nenhuma troca Nossa, o Momoshiki é apelão, galera Errou Ele errou o timing do ultimate E agora o ultimate? Nossa, olha o Momoshiki, galera Não, o Momoshiki é bizarro Olha o Momoshiki lutando, galera Ele já virou o round, o Momoshiki Só de bater, sem usar ultimate, mano Mas não pode subestimar o Madara, não, galera O Madara, ele é absurdo, absurdo Opa Ó lá O Madara indo pra cima Agora já era O Momoshiki tá sem jutsu de troca Agora o Madara vai pegar no ultimate, né Não, olha esse combo do Madara, mano Nossa, olha esse combo do Madara Que isso, galera Olha esse combo do Madara Do Madara, não Do Hashirama Meu Deus, eu confundi, galera Perdão, Hashirama Que isso, olha o Hashirama Nossa, o Hashirama Que aula, mano Que aula Parabéns, palmas Palmas pro Hashirama Que eu confundi a batalha toda Mas palmas E essa batalha vai decidir Quem vai enfrentar o Hashirama na final Madara, o Tihra Ou Sasuke, o Tihra E, cara, eu assumo que seria muito da hora Que isso Ah, tá Eu assumo que seria muito da hora Ver Madara versus Hashirama na final, mano Ia ser muito insano, galera Opa O Madara já tá vindo pra cima O Sasuke tá dando uma fugida Mas que isso O Madara é muito apelão, né, galera Olha isso O Madara não deixa o Sasuke respirar, galera O Sasuke não acertou um golpe Quase tomou ultimate ainda Que isso, Sasuke Que isso, Sasuke Você tá louco Meu Deus, o Madara Caraca, o Madara tá arrebentando o Sasuke, galera Pegou ultimate Pegou ultimate Pegou ultimate Primeiro golpe do Sasuke foi ultimate, cara Mas eu acho que não vai dar pro Sasuke não, hein, rapaziada Olha isso, mano Cara, eu já vi esse Jutsu pela quarta vez Só no vídeo de hoje, mano Eu acho que eu nunca vi tanto ultimate nesse Sasuke Em um dia só Que nem eu tô vendo agora, galera Que absurdo, mano Mas demorou O Sasuke agora tá indo pra cima Será que o Sasuke vai acordar depois disso? Não vai, né Olha esse Madara, mano E o Madara vai terminar no ultimate, mano Eu acho que o Madara vai terminar no ultimate, galera Pelo que eu conheço a máquina jogando aí, velho Opa Nossa, o Sasuke gastando Jutsu de Troca à toa, galera Olha isso O Sasuke tá maluco Entrou no Susanoo Beleza Agora vai dar jogo, galera Agora vai dar jogo Se ele ruxar, né Porque se ele virar o Susanoo e ficar indo pro lado e pro outro Não adianta nada Beleza O Sasuke igualou o Raul, galera O Susanoo do Sasuke igualou o Raul Ele teve que ligar o modo apelão, né Opa Mas o Madara tá batendo ainda Nossa Eu acho que Eu acho que não vai dar pro Sasuke não, hein, galera Ele tá sem Jutsu de Troca E o Madara tá com quase todos os Jutsus de Troca Olha lá o Madara vindo Nossa Que lindo Nossa Que lindo, galera Nossa Lindo do lindo do lindo, galera Absurdo Absurdo, galera E agora teremos a nossa grande final, galera Hashirama vs Madara Uma das maiores rivalidades do universo de Naruto Meu Deus, mano Quem será que vence, hein É os dois que lutou melhor, né, galera Vamos ser bem sinceros É os dois que lutou melhor É os dois que mais deu combo, mano Então essa final é bem digna Mas olha esse Madara, mano Cara, eu acho que vai dar Madara, galera Madara é muito apelão, mano Beleza Mas o Hashirama aí, ó Vem pra cima, mano Opa Beleza Quase pegou ali no agarrão Ah, não vai pegar, né Pegou Eu e minha boca, né, galera Eu e minha boca, né Eu falei que não ia pegar e pegou Agora o Hashirama vai tá muito na vantagem, galera Mas vai tá bastante Mano, olha que apelão, né Que isso Agora ele tá bastante na vantagem Porque ele tá com uma vida ainda E o Madara tá Olha o Madara Pegou outro Nossa, que isso Não, a máquina ama ficar tomando ultimate, cara E o Hashirama viu que acertou a O ultimate Ele vai ficar tentando várias vezes, né Já pensou ele finaliza com o ultimate? Pô, eu queria que ele finalizasse com o ultimate Eu quero ver o que o Hashirama falaria pro Madara Nossa, mas olha o Madara Vem pra cima, né, galera O Madara não desiste, né, mano E o Madara comba, tá, galera Pegou o ultimate? Pegou o ultimate também Ó, o Madara comba, galera Não tá perdido, mano Nossa, o ultimate do Madara Que isso Tá, agora a batalha vai pegar fogo Porque o Madara tem todas as substituições E o Hashirama não tem nenhuma Então dá pro Madara virar esse jogo, galera Olha aí Porque o Madara comba, mano Tá, vai voltar a substituição do Hashirama Eita Entrou na Wakeman, hein Entrou na Wakeman e usou o golem de madeira Nossa Nossa Quem será que vai vencer, galera? Ah, o Madara pegou O Madara pegou Batalhão Que mirada Você que me... Nossa É, o Madara o T-Hara, né É Achei que ia ter uma fala exclusiva pro Hashirama Mas não teve Mas caraca, galera Que mirada, mano Madara tomou dois ultimate Foi o que eu falei O Madara comba Madara comba Combou E derrotou o Hashirama Que tá lá no chão Depois dessa mega virada O Madara foi o vencedor Do nosso torneio de Naruto Pô, galera Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo Se gostaram, deixa o like Inscreva-se no canal E até o próximo vídeo É nóis